Quanto mais eu canto, mais me torno canção. Reconheço a minha poesia, a minha expressão, o sentido de estar aqui. Oi, eu sou Shuba Maia. Eu sou Cecília Valentim. E nesse momento de tanta turbulência, é essencial que a gente cante juntos. Um cantar que seja em benefício de todos. Um cantar que traga um sentimento de pertencimento a si mesmo e a uma comunidade. Que seja vivido com alegria, leveza e amorosidade. E é isso que propõe o Cora, o Canto e o Sagrado. Uma prática que eu e o Shuba já fazemos há mais de 10 anos, com cantos circulares de várias tradições do planeta. E vai se dar a próxima no dia 17 de maio, às 20 horas, aqui. No espaço da arte do ser cantante que fica na Pompeia. E é super importante que você se inscreva com antecedência, pois as vagas são limitadas. Todos são bem-vindos. Não é necessário você ter nenhuma experiência formal com o canto. Nada. Basta você vir com a sua disposição, com a sua voz e usufruir de um cantar que é de todos nós. Combinado? Dia 17 de maio, 20 horas, na arte do ser cantante. Nos vemos em breve. Um abraço. Até já. Tchau. Tchau. Tchau.